Antes que eu me esqueço, uma coisa que eu tô pra te perguntar desde ontem. Por que que o pessoal te chama de Bibelô? Eu acho o apelido tão assim. Me chamam de Bibelô pelo seguinte, tem uns caras aí que acham que eu dou sorte com mulher. Gosto do teu síndrome. Espera. O que é? Vou ler outra ideia. Olha a hora. Tá cedo. Diz. Primeiro responde, você é corajosa? Que espécie de coragem? Coragem pra ir a um lugar assim, assim. Tira a mão. Vai? Onde? Copa, cabana. Que ideia você faz de mim? Ideia como? Melhor possível, ora. Mentira. Você me viu ontem pela primeira vez numa fila de ônibus. Eu nem te conheço. Te conheço? Fala. Não me conheces, Aldo. Eu nem sei onde você trabalha. Não seja por isso, te conto já a minha vida todinha. Trabalhei na PE, tivemos lá pra fora. Por que? Vê uns tiros no cara aí. Morreu? Jogou comigo, já sabe. O cara eu não sei, não quero saber. Tem raiva de quem sabe. E agora? Tô parado até ver que bicho dá. Você é casado? Sou. Logo vi. O que? Quando eu gosto de um cara é casado. Bem, mas é que a patroa fez uma apelação aí. Tirou os ovários, úteis. E não sente mais prazer. É, deixou de ser mulher. É, chato pra burro. Não é, vamos? Eu não. Absolutamente. Passamos lá meia hora. Você entrou de sola, meu filho. Eu? Já quer me empurrar pro apartamento, sem um romancezinho. Ah, não, desculpa. Se por acaso eu fosse esse apartamento com você, vamos imaginar. E meu pai? Não, você me interpretou mal, não me compreendeu. Compreendi, sim, mas responde. E meu pai? O que é que tem teu pai? Como meu pai nunca vi. E lá na Câmara não faz graça pra ninguém. E Câmara? Dos deputados. O que que ele é lá? Funcionário. Vem cá, se o teu pai trabalha lá na Câmara, ele deve ter influência. Quem sabe ele arruma uma mutreta aí pra eu voltar pra B.E. Ele lá é funcionário importante? Bem. É? Contínuo. Sei. Quer dizer que ao apartamento você não vai, né? Não. Paciência. Onde é que você vai? Até logo, hein? Vem cá. Minha filha. Força a natureza de ninguém, nem é do meu feitinho. Se quer, é muito bem. Se não quer, tanto faz. Bye, bye. Escuta. Se eu disser que eu mudei de opinião. Se eu disser que eu gostei de você. Se eu disser que eu gostei de você, sabe que você fica muito bem de terno branco? Ontem eu te vi de branco, hoje também. É o mesmo terno? Outro. Só visto branco. Tenho dez terno como esse em casa. Põe um por dia. Show, vou faça só. Resolvi o apartamento contigo. Pronto. O diabo vai ser achar um táxi essa hora. Mas os 500 cruzeiros você tem, entende? 500 cruzeiros? Meu filho, eu costumo cobrar 1.500, 2.000 e até 3.000 cruzeiros. Pago só pelo quarto 500, mas como você arranja o apartamento, dá só 500, tá bem? Não, vem cá. Olha pra mim. Pronto. Diz, quer tomar dinheiro de mim. 500 e pode chamar o tato. Tá de porre? Menos eu não posso. Mas nem um tostão. Escuta, eu gostei de você, te digo mais. Terno branco, fresquinho, da tinturaria, me põe maluca, doida. Mas eu preciso desse dinheiro, preciso, ouviu? Tenho despesas fixas e prometi essa grana pra minha mãe. Palavra de honra, o dinheiro não é pra mim. Nunca dei dinheiro pra mulher nenhuma, nem dou. Já sei. Elas é que te dão, né? Ou isso. Você tem toda a pinta de cafetão. E daí? O diabo é que eu gosto de você assim mesmo. Que não? É muito loucura. Mas de graça não, meu filho. Parata a ribê, nossa amizade. Ah, eu preciso ter sempre uma mulher na zona. Mas eu não sou da zona, o que que há? Asal o teu, pão. Não sei por quê. Que gostar mesmo a sua voz de mulher bem esculachada. Quer dizer um exemplo? Comer um broto espetacular. Um corpo? Corpo. E olha, tinha uns 17 anos no máximo. Virgem? Era. Mas já sabe, foi comigo no apartamento. Eu comecei com aquele negócio. Acabei fazendo o serviço completo. Jura por Deus que não gosta do broto. Olha, por Deus. Jurar por Deus? Ah, não acredito em nada. Quer dizer, só acredito nesse aqui. Então jura pelo santinho do pescoço. Jurar não juro não, senhora. Mas eu te dou a minha palavra. Eu prefiro assim como você, que tem um quê de mulher da zona. Mulher da zona vírgula. Vai encostando à direita aí, amizade. Paga o táxi. Eu? Vem cá. Tô duro. Faz ser 93. Quanto? 93 malandros, garota. 93? 93. É isso aí. Fora a minha boja. Eita mulherzinha sem vergonha. Esse bicho é que tá certo. Tem que arrochar mesmo, que dá dinheiro coisa nenhuma. Tem mais é que tomar. 93. Obrigado.